Eu não imaginava que o No Rest for the Wicked seria um dos jogos que eu mais estaria animado pra jogar este ano, mas depois do que foi mostrado sobre esse jogo, cara, eu fiquei muito animado com a proposta e com a animação do estúdio pra desenvolver esse jogo. A gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo pra você entender um pouquinho mais sobre o que é esse jogo, né, que é do mesmo estúdio de um outro jogo incrível que é o Ori The Blind Forest, né, e teve sequência também, e que é um estúdio muito competente no que ela faz. E eles estão muito felizes em mostrar o No Rest for the Wicked, e realmente vendo ali, aparenta que tá sendo um jogo feito com muito carinho. Eu quero mostrar um pouquinho pra vocês então, pra vocês verem o que é o No Rest for the Wicked. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, clica aí na descrição pra você participar daquele Playstation 5 Maroto, e vem comigo pro vídeo. Eu não sei qual seria a definição de No Rest for the Wicked, ele me parece uma misturinha de um Diablo com um Souls-like. Embora não dê pra classificar talvez ele como Diablo-like, embora a câmera apareça muito, e também talvez não com o Souls-like, porque ao mesmo tempo, ele não aparenta ter todos aqueles elementos de Souls-like. Mas vocês vão entender. Bem, a primeira coisa é relacionada ao mundo desse jogo, que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi eles falarem, e que me animou demais. O mundo inteiro desse jogo, tá, todo mapa, tudo, é feito 100% à mão, não existe nada de geramento procedural aqui. Então o mundo é denso, rico, e com muitas áreas secretas. Áreas que você, por exemplo, pode escalar, então você vê algumas trepadeiras ali, você vai e escala, e descobre os segredos, baús, tem áreas pra cima, áreas mais pra baixo ali. E ainda por cima, é um jogo que muda muito conforme você progride. E isso é muito curioso de ver em um sistema não procedural. Então eles deram um exemplo ali, de uma área que depois que ele zerou, ele voltou, e aquela área tava totalmente diferente. Com inimigos novos, ameaças novos, recursos novos pra ele poder aproveitar daquela área. Então é um jogo que constantemente vai tá mudando, e você sempre vai ter algo diferente numa área que você já visitou. Então ele vai fazer algo muito legal, que é tipo um backtracking, você é muito recompensado por voltar naquelas áreas, e você tá sempre vendo coisas novas. O mundo vai evoluindo ao seu redor. Isso é muito legal. Além disso, né, de vários inimigos, variedade de inimigos que você vai enfrentar, você consegue baús, você consegue itens desses inimigos, e o drop, entretanto, é aleatório. Então aqui tem esse pequeno elemento que eu falo aqui, que me lembra um pouco o Diablo. Então você vai ali pegar um item, caiu uma espada pra você. Essa espada não quer dizer que se uma outra pessoa estiver jogando nesse mesmo local, vai cair a mesma espada. É totalmente aleatório os drops, que é isso pra criar um elemento surpresa, né. O jogo você não tem também movimentação por clique, né. E como ele é um combate, um RPG de ação, você movimenta seu personagem no WASD, ou no controle, ali. E você, né, movimenta e faz a esquiva. Então o combate dele não é feito de cliques, e sim é um combate que, embora que seja uma câmera de cima, essa movimentação não é feita por cliques como em alguns jogos, né. Tipo o próprio Baldur's. E além disso, o mundo do jogo, né, tem ciclo de dia e noite, clima dinâmico. Tem uma parte que tá ventando muito, e você consegue ver que o personagem fica meio lento, andando contra a direção do vento. Então a gente pode ter, tipo, o clima modificando algumas coisas, ou dificultando algumas coisas no seu combate, por exemplo. Tudo é muito interativo, todas as áreas você, às vezes, descobre uma coisa secreta, você anda por caminhos diferentes, escala coisas, etc. Enfim, o jogo parece que tá muito bem feitinho. Agora vamos no quesito combate, porque aqui a gente tem um pouquinho na mistura, né, da estrutura do jogo que parece um pouco o Diablo com o Souls, como eu falei. Porque o combate dele, ele tem uma estrutura, assim, de um combate de ação mais estratégico e cadenciado. O que eu quero dizer? Você não vai sair clicando, atacando o inimigo, spamando qualquer golpe. Você vai ficar ali, igual você faz no Dark Souls. Você fica rodeando inimigo, espera atacar, dá aquela esquiva e você vai e bate, né. É aquele combate que a gente fala timeado ali, cadenciado. Então o combate dele lembrou muito o Souls de top-down, assim, porque você consegue sentir isso, né. Os inimigos atacam, você esquiva, espera seu momento pra atacar, né. Claro que isso não é exclusivo do Souls-like, mas é o que a gente sempre lembra hoje em dia. Então o combate dele tem muito disso. Além disso, né, você tem o Threat Row que consome um pouco mais da sua estamina. Então dependendo dos itens e das armas que você usa, o seu rolamento fica mais pesado. Então você pode optar por uma build mais leve e com menos ataque, mas você vai ficar mais ágil. Quanto mais leve, você nem chega a esquivar, você dá tipo uns saltos pro lado. E, consequentemente, se você escolher umas builds com mais dano ali, com umas armas mais pesadas, né, você vai ficar mais lento. Cada arma no jogo tem seu moveset, tem seu estilo de se movimentar. Então elas são bem únicas entre si, isso é muito legal. E elas têm esse elemento que é o do Diablo, que são os status aleatórios. Então qualquer item que você pegar no mapa, ele vai vir sortido, vai vir aleatório. E as armas também. Então a gente tem armas ali cinza, azuis, que são mais raras, né. Tem as roxas, que são as amaldiçoadas, que você tem status bons. Mas em contrapartida, você tem algum status que também é ruim. E você tem a dourada ali, que deve ser a mais rara. Não sei se vai ter mais acima disso, né. E esse daí é o elemento mais Diablo ali que a gente tem, né, em relação a essas armas. E as variedades de armas que a gente viu, pelo menos nesse teaser, né. Foram adagas, espadas pesadas, escudos, espadas curvas. Cajados grandes, machados, arcos. E você tem magias também, que você utiliza na classe de mago. Como magias, teleporte, fogo, né. Você também tem o parry. E aí você pode utilizar o parry em alguns inimigos pra quebrar a postura dele. E aí, consequentemente, você revidar esse ataque. E, né, o jogo tem um sistema de classe aberto. Então, assim como no Souls, você pode começar como um guerreiro. E depois você vira um mago, se tu quiser, né. Enfim, é livre aí. Tipo Skyrim também. Você faz da forma que você quiser esse sistema de classe. Além dos inimigos, bem variados que a gente tem. A gente também tem chefões. Eles mostraram um chefe aqui bem bizonho. O que, aparentemente, nós vamos ter inimigos bem bizarros. Inimigos bem grotescos. Inimigos grandes ali. Que a gente fica, né, intimidado por esses inimigos. E esse chefão aqui, ele dá uns ataques em área. Ele pula em cima ali de você. E você tem que esquivar. E, consequentemente, tentar ali revidar os seus ataques, né. Batalha ali, padrão de chefes. Que chefes bizarros, grandes. Que, dependendo de um ou dois golpes, você acaba indo de arrasta facilmente. O jogo tem um local chamado Sacramento. Que é a hub do jogo. A Firelink Shrine desse jogo. E essa hub, ela vai evoluindo com o tempo. Além de você ter NPCs que vão fazer parte da história, né. Ou quest que você vai desbloquear. Você faz upgrades aqui, por exemplo, de equipamentos. Tem ferreiro. Mas essa área, né. Ela evolui também. Isso porque, no jogo, ele tem um elemento leve de sobrevivência. Onde você pode cortar madeira. Pegar madeiras da árvore. Quebrar pedras pra pegar pedra. Pescar. E esses elementos, essas coisas, vão sendo utilizadas. Não só pra você fazer upgrade de arma. Mas pra você fazer upgrade nesse sistema de Sacramento. Na sua base. Então, você pode construir o local ali de cerveja. Você pode construir a ferraria, por exemplo. Ou fazer upgrade na ferraria. Aí você vai conseguir alguns upgrades diferentes. Então, você vai evoluindo essa sua área. E além disso, você tem uma própria casa. Que você pode comprar. E colocar móveis. Craftar móveis. Baú. Até itens ali que podem ser úteis. Pra você criar outras armas. Então, ele tem todo esse sistema. Aí um pouco de... De sobrevivência, né. De construção de base. Me lembrou até um pouquinho. O Darkest Dungeon, né. Que você tem ali. É umas áreas. Pra relaxar e tal. Então, ele tem mais ou menos esse sistema também. Né. Então, você tem tudo isso. Isso é uma parada que vicia muito. Dependendo de como ela é construída. Então, além disso. O combate ser divertido. Você vai ter uma exploração de mundo. Que vai te impulsionar a querer explorar. Pegar recursos. Porque você vai aumentando ali a sua areazinha. Isso é muito legal, né. E, né. No endgame. Basicamente, a gente tem sistemas de live. Que eu falei. O sistema chamado live. A live. Que o jogo vai mudando. Então, se você já zerou. Se você. Não sei a partir de que momento. Mas, quando você volta numa área. Que você já passou. Ela vai estar diferente. Vai estar, talvez, mais avançada. De novo. Né. Com inimigos novos. Segredos novos. E ainda vai ter um lugar novo ali. Que você vai enfrentar inimigos. E coisas novas também. Né. No endgame. E nada disso é procedural, tá galera. Tudo feito a mão. Isso que eu acho muito legal. E o jogo, basicamente, é isso daí, cara. Ele lança 18 de abril. Ele vai sair em Early Access. E vão tendo planos aí de lançamento, né. Conforme ele vai saindo. Tem planos pro console. Inicialmente, ele não vai sair pros consoles. E ele também vai ter aí multiplayer. E eu acho que PVP também, né. Mas, cara. No Rest for the Wicked. Ele parece ser um jogo muito bem feitinho. O que me animou foi esse mundo dele. O mundo dele, realmente, parece estar muito rico. Porque o que a gente pode ver. Parece estar muito bem pensado. Tanto na estrutura. Quanto no combate. Ele parece estar muito fluido. Parece ter muita variedade. De armas, movesets, magias, builds. Então, ele parece um jogo que tá sendo feito com muito carinho. E, ao mesmo tempo, a gente tem um estúdio que faz jogos com muito carinho. Que é o Ori. Que é um jogo muito bom. Então, esse jogo, pra mim. Ele tem um baita de um potencial. Tem tudo pra ser absurdamente bom. Espero que não quebremos a cara. Espero que o estúdio consiga fazer o projeto deles ser realidade. Conforme eles falaram. Estão muito animados. Eles estão muito apaixonados por esse projeto. Era o sonho deles. Criar um jogo de RPG de ação. Eles falam. Então, vamos torcer. Porque esse jogo pode ser. Incrivelmente. Pode chamar bastante atenção esse ano aí, cara. Se ele for isso daí. Se ele for realmente. Aquele mundo bem feito. Com novidades. O mundo se renovando o tempo todo. Eu acho que o segredo. Para os jogos fazerem muito sucesso. É você ter sempre muitas novidades sendo apresentadas. E se isso acontecer mesmo. Se eles conseguirem manter esse ritmo. Esse jogo pode concorrer a GOT. Pode ser um dos destaques do ano, pelo menos. Então, eu fiquei bem animado com esse game. Então, basicamente é isso. No Rest for the Week. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. Tchau, tchau.